E se no mês de março, no seu levantamento, a Conab estimou um consumo de feijão mais alto aqui no Brasil, desta vez, no levantamento apresentado nesta terça-feira, foi a vez de elevar a produção. E a Conab elevou em 400 mil toneladas a produção brasileira do feijão, o que coloca agora uma situação de estoques brasileiros mais elevados do que se tinha durante o último mês. Vamos aos dados agora, porque tanto produção quanto a questão de consumo interno giram agora em torno de 3 milhões e 300 mil toneladas. Produção que na temporada 13-14 foi de 3 milhões e 450 mil toneladas de feijão, na 14-15 recuou para 3 milhões e 210 mil toneladas. Na 15-16 foram 2 milhões e 510 mil toneladas de feijão produzidos no Brasil, tivemos o problema da seca. Em março, foram estimados 3 milhões e 270 mil toneladas de feijão e agora, em abril, o levantamento apresentado nesta terça-feira amplia para 3 milhões e 310 mil toneladas do feijão. O consumo de feijão já havia aumentado na expectativa da Conab durante o mês de março e estes números foram mostrados aqui no Agricultura BR. Eles foram mantidos, não houve diferença em relação àquilo que foi apresentado no dia de hoje. Observe que aqui nós temos as últimas temporadas. Na 13-14 teve um consumo de 3 milhões e 350 mil, 14-15 também. 15-16, durante a quebra, feijão ficou muito caro. Com isso, houve uma redução do consumo de feijão no país, caiu para 2 milhões e 800 mil. Em fevereiro, a Conab estimou 3 milhões e 200 mil toneladas de consumo de feijão. Em março, elevou para 3 milhões e 300 mil e agora, em abril, manteve a questão de consumo também na casa de 3 milhões e 300 mil toneladas. Quem aumentou foram os estoques. Claro, a produção ficou maior e o consumo não mudou, portanto, estoques maiores de feijão no Brasil. É o que nós mostramos agora. Observe que a 13-14 tinha 303 mil e 800 toneladas, 14-15, 198 mil e 100 toneladas. A 15-16, 186 mil toneladas de feijão estocadas. Em fevereiro, eram 292 mil e 700 toneladas à expectativa para a temporada 16-17. Em março, ela caiu para 240 mil e agora sobe para 276 mil e 100 toneladas estocadas no Brasil para essa temporada 2016-2017.